Hoje é o dia que eu vou em busca da minha namorada, eu fiquei sabendo que decoraram a cidade principal daqui, tá toda de natal, eu tava viajando, eu não consegui ver, mas sério, eu fiquei sabendo que a decoração vai sair daqui dois dias, eu preciso ir lá, e também ouvi falar que tá todo mundo que vai lá consegue arrumar um namorado ou uma namorada, e é sério, eu não aguento mais ficar sozinho, eu coloquei a minha melhor roupa do guarda-roupa, e cara, sério, eu vou tentar arrasar com as meninas, cara. Ai, tô muito ansioso, eu vou até pegar o meu carro e vou lá, mano, olha, vamos lá, rapidinho, o bom que esse carro é novo, cara, ele é muito veloz, muito veloz mesmo, caraca, olha a decoração da cidade, velho, tá muito bonito mesmo, eu não sabia que tava tão bonito assim, imagina de noite, olha ali, tem até um casal já ali, ó, conversando, é, ó, tem um papai noel ali, ó, tem uma menina sozinha ali, Eu acho que eu vou até dar a volta, e eu vou tentar chegar por aqui pra tentar impressionar ela, será que ela vai se impressionar comigo? Vou parar meu carro aqui, vamos lá. É, é, oi, tudo bem? Oi, tudo. Você vem sempre aqui? É, em vez de quando? Qual o seu nome? Mirela. Nossa, que nome bonito, é, eu tava andando por aqui e você chamou muito a minha atenção, achei você uma menina muito bonita, elegante, e é simpática também, né? É mesmo. Nossa, mas então, eu gostaria de saber se você aceitaria sair comigo, ir jantar, ou comer alguma coisa, né? Não mesmo, nunca que eu sairia com você, menino feio. Nossa, mas, por quê? Ué, você é feio. Eu não sou feio, minha mãe não fala que eu sou feio, você acha que eu nunca teria chance de ser seu namorado? Olha o meu look, olha isso. Não mesmo. Ah, caramba, por quê? Crazy, 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 crazy. Meu Deus, quem, quem é você? Eu sou muito seu fã, eu sou muito seu fã, eu nem tomei banho, um monte de boato, você tá vendo aqui, mano? Nossa, 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 vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto? Claro que vamos, mas, pô, maninho, não precisava vir sem tomar banho, vou ficar por aqui alguns dias, eu acho. Não, 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 mãe, vamos tomar, não, 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 tomar banho não, vamos tirar uma foto, uma foto. Com toda certeza, vamos, aonde você quer tirar foto? Vamos, 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 é, em qualquer lugar, vamos, vamos aqui que é mais bonito, nossa, muito, muita, nossa, eu vou ter muitas curtidinhas, vem, 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 vamos tirar uma fotinha. Você acompanha o canal, maninho? Sim, mano, sim, 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 qual é o vídeo que você mais gosta? Eu gosto mais daquele vídeo lá de Naruto, mano, de Naruto. Ah, aquele também é meu favorito. Nossa, vou tirar uma foto. Vamos. Aê! Ei! Oi, oi, oi. Ele é famoso? O quê? Ele é famoso? Ele é muito famoso, ele é muito famoso. Ele tem quantas inscritas? Eles, ele tem, ele tem uns 500 mil, mano, eu até perdi a f***, véi. Nossa, e ele tem robux? Ele tem muito robux, ele tem mais ou menos um milhão de robux. Uau, é, tá bom. Oi! Oi, tudo bem? Então, eu fiquei sabendo que você é famoso. Ah, é o que as pessoas dizem, né? É, então, você, você até que é bonitinho. Você acha? Sim. Hum, o que você quer fazer? É, vamos sair. Calma aí, um minutinho, deixa eu só pensar aqui. Então, né? Alguns minutos atrás, ela falou que eu era feio e que eu nunca teria uma chance com ela e que minha roupa tava ridícula. Mas aí, ela descobre que eu tenho um canal no YouTube e agora ela quer sair comigo? Ela quer ser minha namorada? Mas que história é essa? Ah, isso com certeza não vai ficar assim. Sabe por quê? Porque eu não gosto de pessoas interesseiras. E essa é a hora de eu dar o troco. Então, eu vou lá falar com ela. Ah, com toda certeza, o que você acha da gente sair por aí? Sim, sim, vamos. Tá, vem aqui, entra aí no meu carro. Entra no meu poçante aí. Vamos dar um rolê. Tá, eu vou dar uma apresentada aqui na cidade pra você. Você conhece bem essa cidade? É, mais ou menos. Ah, onde tem um lugar legal pra acampar, você sabe? Vai reto. Tá, eu vou seguir reto. Porque qualquer coisa, a gente compra as coisas pro acampamento. E faz um acampamento, um piquenique ou alguma coisa assim. O que você acha? Sim, claro. Tá, eu achei um lugar bom. Calma aí que... Tá, tamo chegando, tamo chegando. Tá, é por aqui. Aí. Ó, tem até uma fogueira. Ó, desce aí primeiro que eu vou estacionando o carro. Tá bom. Calma, eu vou estacionando o carro aqui do ladinho. E me espera aí. Já tá aí sentada? Sim. Mas eu não gosto de pessoas interesseiras. Tchau, fica aí. Tchau. Volta, volta. Não, não vou voltar. Eu quero robô. Eu quero robô. Vai ficar querendo. Ai, galera. Eu fui embora. Eu consegui ir embora. Meu Deus. Eu não acredito que eu consegui fazer isso. Mas é sério. Mano, eu não gosto dessas pessoas que gostam das outras por interesse. Você tem que gostar pela pessoa pelo que ela é. Pelo que ela faz. E não pelo que ela tem. Nunca se olhe pela pessoa pelo que ela tem. E sim pelo que ela é. Mas é isso. Eu vou embora. E eu acho que eu nunca mais quero ver essa menina na minha vida. É. Às vezes o mundo dá dessas. Então nunca olhe o que a pessoa tem. E sim o que ela faz. O que ela é. Nada é mais importante do que o caráter. Então. Essa é a dica. Porque o mundo tem dessas. Essa é a dica. 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 Obrigado.